Voyage 1.0 EA111, problema crônico de cavalete, com ele quente não vaza, coloquei pressão a mangueira subindo lá, tem pressão no sistema, estou aguardando ele esfriar, já começou a pingar ali, vou mostrar para vocês onde que é. A CIDADE NO BRASIL Olha lá o tubo de água do EA111, isso aqui é um Voyage, só vaza quando esfria, botei pressão no sistema, ali está o tubo, vem lá de lateral do cabeçote e entra ali na traseira da bomba, coloquei pressão, enquanto quente não vazou nada, começou a esfriar aqui ó. Vou botar aqui na frente, está vendo? É isso. Eu removi o cavalete já, eu tirei o tubo, a última manutenção que fizeram aqui ó, o cara não gosta quase nada de cola ó, isso aqui estava na boca da carcaça da válvula lá, Olha isso aqui ó, esse cara aqui não curte uma cola velho, tem raiva de cola, joga tudo fora. Olha isso, tava aqui aquele pedaço de cola quase fechando a boca aqui do onde passa a água, que sai do bloco do cabeçote aqui na lateral. tem uma olhada lá onde que ele vai, ali. Esse está pronto, esse carro aqui tem mais de 200 mil cara rodado, o cara pegou ele de família já, passou do pai e do filho, tirou zero, 200 e poucos caem. Ah não cara, olha isso, a quilometragem era alta, olha lá ó, 411.520, será que rodou já esse motorzinho aí? Vou ter dado aí umas 15 volta, volta ao mundo aí já. A marca velho. 400 mil km, um e a 71 só fez cabeçote duas vezes já, mas a parte de baixo aí é íntegra, um cabril. Vamo lá, hoje a gente tá com esse monstro aqui ó, na SW4 tá, uma rave. Esse carro ele veio pra cá com a luz no painel, avisando pra substituição de filtro tá. Esse carro é a diesel, meu scanner não tem acesso a ele, mas eu usei outros programas tá, de outros modelos, de Hyrule, até mesmo na SW4 modelo 2020, esse carro também é 2020, mas não era pra o modelo diesel, consegui reeseitar a luzinha que tava lá enchendo o saco no painel, tá. O outro defeito desse carro aqui, até deu uma volta já, ele tá vibrando um pouquinho como se fosse disco tá. O que que eu vou fazer agora? Vou tirar as rodas da frente e a gente vai colocar na máquina aqui pra balancear. Depois eu vou me dar uma volta e ver se vai tripidar ainda. Se tripidar, vai ter que passar o relógio comparador no disco e ver quanto que tá o batimento tá. Aí se tiver acima de 13, tem que substituir tá. É... Eu senti também essa vibração como se fosse bucha de bandeja tá. Uma característica aí que acontece também, já peguei carro assim com suspeita de disco e era bucha de bandeja, mas vou executar primeiro o balanceamento das rodas dianteiras. A luz lá, já consegui eliminar. Vou mostrar pra vocês no painel lá. Pensa num carro bonito, cara. Tá, vamos lá. Start stop também, ó. Chave presença. Liguei. A luzinha tava acendendo aqui em cima, ó. Eu ia gravar ela, mas acabei esquecendo, cara. Vem aqui, a laranjinha. Um triângulo. E fica piscando aqui no painel, tá. Some isso aqui, ó. E fica visando pra trocar o filtro. Beleza? Então é isso aí, a gente já matou aqui, ó. Tá? Eliminamos um defeito aí. Eu abri lá. Lá na frente tem o filtro, né. Onde ele tá pedindo pra trocar. E tem uma torneirinha. Pra poder ver quando tem água no filtro que tá contaminado, que acende essa luz aqui. Então eu abri a torneirinha, saiu o diesel puro lá. Então não é água, tá. Era só um reset mesmo no sistema. Se acontecer de acender de novo, vai ter que trocar o filtro. Tá? Mas pelo que saiu lá, na torneirinha lá, não tinha água, tá. Diesel puro lá. Beleza? Então eu vou balancear essas rodas pra gente pôr ele na estrada ali. E dar umas freadas pra ver se vai trepidar. A primeira roda tá na máquina aqui, tá. Tá pouquinho, ó. 15,15, tá. Por lá de dentro, por lá de fora. Vamos zerar isso aqui. Tirar a roda da frente. O disco. Já deu uma olhada aqui, ó. A partida tá meia-vida e o disco tá na top, velho. Tá zero o disco. Acredito que seja balanceamento mesmo, porque a roda tá cheia de chumbo lá de dentro. Que chumbo que o cara colocou lá de dentro, ó. Quando é assim, ó. Nem compensa, cara, tá. Porque você vai colocando chumbo e nunca zera. Tá. Às vezes o problema tá no pneu ou tá na roda empenada. Encheu de chumbo lá, encheu de chumbo aqui, ó. Ó. Balanceadinho agora, tá vendo, ó. Zerou a roda. Nesse caso aqui, ó. Em vez de colocar, eu tirei chumbo. Dá uma olhada. Tanto de chumbo que eu tirei ali dentro, ali, ó. Deixa eu ver isso aqui, ó. Colocou aquela partezinha ali e pediu 15 e um pouquinho pra cima. Do outro lado lá, ó. Aqui, ó. E meu dedo aqui, ó. Tá. Tirou até aqui de chumbo, ó. Até aqui em cima. Pediu 15 ali. Aqui tinha dois aqui fora, de 20. Pediu 45 aqui, ó. Só um. E zerou a roda. Ó lá. Voltei a roda lá. Agora tô com a outra aqui, ó. Mesma coisa, cara. Acho que esse cara aqui é o rei do chumbo. Olha o tanto de chumbo que ele colocou lá de dentro da roda aqui, ó. Ó a máquina de balanceamento dele. Tava descalibrada, quebrada. Olha isso. Foi a molecada. Tá aprendendo, não tem conhecimento. Quase 30, 40 centímetros de chumbo aí, ó. Só de um lado. Tá. Um aqui fora de 35. E olha o quanto tá desbalanceado essa roda. Tá. Provavelmente vai pedir pra tirar chumbo ainda. Beleza. Acertar ela. Vamos deixar ela zero. Os dois lados. Acabei de balancear o carro. E trouxe ele aqui, ó. Duas coisas que deu pra perceber aqui, ó. Não é o balanceamento, tá. O carro tá balanceado. Quando freia, ele puxa pra direita, tá. E se ele tiver embalado, se ele pisar de leve, ele começa a trepidar o volante. Característica de empenamento de disco, tá. Então, já descartamos. Não é balanceamento, tá. Os pneus dianteiros tá bem, tá bem acabadinho lá de dentro. Mas, pegou o balanceamento, tá. Então, a gente tem alguma coisa entre disco de freio e essa avaria aí. Vamos fazer uma sangria pra ver se o carro volta a frear reto, tá. Tá bem perigoso. Se você pisa, ele puxa pro lado do passageiro aqui, ó. Pra direita. Então, é perigoso na chuva você pisar esse carro rodar numa curva, tá. A gente precisa ajustar isso. Ele tem que... Você tem que frear e o carro parar reto. Ele não pode puxar. Beleza? Então, tem alguma avaria aí no freio. Tá bem perigoso. Eu não consigo simular aqui que, pelo celular, vocês não vão conseguir perceber. Mas, pisou, ele puxa pra lá, ó. Na verdade, a traseira desse lado meu aqui, ela joga pra frente. Se deixar, o carro vira. Enfim, voltar pra oficina e vamos colocar o relógio comparador nesses discos, tá. Aí, se os discos tiverem empenados, trocar discos pra astilha, cara. Aí, resolve. E fazer uma sangria aí pra ver se recupera... Pra ver se volta a frear reto. Tá. Tem alguma coisa errada aí. Não tá freando... O carro não tá conseguindo parar reto. Beleza? Espera essa carreta sair dali pra gente passar. Ainda aqui na investigação, tal. Eu instalei o relógio comparador aqui. E zerei ele nesse ponto aqui, quer ver, ó. Ó. Vou voltar aqui. Resumindo, esse lado do motor, esse aqui tá bom, tá. Agora eu vou testar o outro lado, cara, ó. Acertar ele no zero aqui, ó. Dá o foco. Tá, zero. Olha como que tá o batimento do disco aqui, ó. Vou ver que ele tá bem na pontinha aqui, ó. Tá? Olha lá, ó. Onde que ele tá pegando o relógio. A tolerância aqui é até 13, cara. Presta atenção, ó. Ó. Três batimentos, tá. O disco tá bom pra caramba. Disco cubo. Desse lado aqui tá normal, cara. Tá? Vou botar a roda de volta aqui e tirar do outro lado agora. Vamos lá, ó. Lado esquerdo. Vou zerar na máquina aqui, ó. Vamos lá. Vou botar ele aqui, ó. Vou botar ele aqui, ó. No zero, tá. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui, ó. É bem sensível, cara. Bateu ele já. Aí. No zero, ó. Vamos lá. O foco. Desse lado também zerado de disco, cara. Tem uma coisa estranha, ó. Vou aproveitar aqui, ó. Trocar essas partilhas. Tá no talo já também. Tá vendo? Mas os discos ficam aí, cara. Os discos. E vou aproveitar que tá sem roda. Vamos abrir aqui, ó. Vamos fazer uma sangria aí. Umas quatro. Tá? Tá esquisito o negócio. Vamos ver se a gente acha esse BO aí. Eu já pedi as pastilhas. Já desmontei aqui, ó. Inclusive as pastilhas que tô tirando aqui, ó. É original ainda o carro 2020, cara. Toyota. Desmontei. As pecinhas que vai nela aqui, então. Já puxei, ó. Uma garrafinha de óleo. Dos dois lados. Olha de freio isso aqui, tá? Pela torneirinha aqui. Já encolhi os êmbolos aqui, ó. Vamos aguardar a pastilha chegar. Tá? Pra gente verificar como vai ficar. Provavelmente o carro fica amanhã o restinho, tá? Hoje não vai dar tempo de testar, mas não. Esse horário aí começa a carregar a rua aí. O trânsito. Vai amanhã cedo a gente testa ela. Mas aí eu vou já... Deixar as pastilhas já instaladinhas no lugar aqui. Amanhã a gente dá o veredito aí. Pastilha chegou. Dá uma olhada na espessura da pastilha que tô tirando. E dá uma olhada na espessura da que tá entrando. Meia vida. Beleza? Peleza. Excplação- Mit Soyte européia. Cinco unsлodos analizadas na espessura mais. Com essa picsada do outro lado daí. É somente numa espessura de nósª mesmo dentro Aqui ó Branê. Tá, então eu preciso�ite na espessura dos film, tá? одним Ai que representative amizouca ver vocês, tá bem rápido. Tá, quieto.